E aí queridos, Rainbow Six, tô sozinho É mentira É mentira Convenci o Drizzy a jogar uma partidinha comigo E aí a gente já tá jogando a décima É, olha aí, isso é um bom sinal, não é? É Gente, nossa, aí eu pinei Pinei o drone É bom sinal, porque a gente amou um gol pra caralho mesmo Caralho, que gratuito É, mano, estamos jogando Vamos ver se o menino dá mais uma chance pro joguinho Ai, errei o drone Deixa eu ver se minha câmera ficou Ficou, beleza Nice cam, dude Eita, mas tem cara aqui já Aí, trolletes Ó o Mamas Boy, ó o Mamas Boy Marotando o que sabe Wait for me Ah tá, o cara tenta marotar ali Aí passou vergonha, né? Clássico Que isso Que? Como que explodiu uma ela em mim aqui? Uma ela? É, não sei Eu tomei uma stand de ela Tipo, não sei o que que é Alguém ativou a ela Pra ser tomada Não, mas eu tô num lugar que não tem nem como subir Eles mudaram a stand do jogo? Não, né? Não, que eu lembre, mano Nossa Quase Ai, tô com quase de vida Você tá de dock? Tô Puta, eu tenho que tacar lá aí, velho Onde você tá? Tô no corredor Ah, tô vendo um cara ali embaixo Um cara ali embaixo Correu uma ash E tem um lá no outro perto Perto do... Tem um, não Subi escada, subi escada agora Subi escada agora Aqui, comigo? Aham A ash rushou, ash rushou Ai, mano, não deu tempo A ash rushou Eu não tive tempo de sair da... Dei muito mole Ela entrou já? Entrou, entrou Entrou aonde? Corredor Corredorzinho, não Ah, mano Nossa, eu vi ela rushando Só que não deu tempo de sair da câmera Ah, que raiva Pô, se o cara aparecesse ali em cima Eu rilava ele, velho A ash tá lá pro lado de fora Ela tá circulando Ah, não Tem alguém marcando ela, velho Quem que tá com essa porra? Aí, pegaram a ash Boa Ah, eu dando drop shot A babala do cara, a babala do cara Eu não sei o que fazer pra babala do drop shot, velho Mas não sei, não sei, não Você vai ter que trocar a bind Então, mas pra mim é pior Porque eu tô acostumado a... A subir a mira, né? A subir a mira Então eu aperto o control e subo a mira Eu tiro no teto Como que você desaprende o bagulho que você passa a vida inteira fazendo, velho? Não dá pra frente Fica deitando no hipfire Ah, uma coisa que você não sabe agora Alguns operadores, tipo a... A... Como é que é o nome? A Frosch tem uma câmera indestrutível agora A Frosch? É a Frosch não Como é que é? É a Frosch que chama? É a Frosch É a Frosch, mas por que tem câmera indestrutível? Então, é uma camerinha que você coloca... É uma câmera que você coloca na parede em qualquer lugar que você quiser E ela fica indestrutível É isso A Frosch, ela não tem mais a trap? Não, tem a trap também É no lugar do gadget secundário lá Que antes ela tinha escudo e arame, sabe? Uhum Aí agora ela tem essa camerinha E aí ela pega, tipo, a pare... a frente, né? Então você imagina que você coloca lá numa parede e ela pega, tipo, a... Enfim, reto Filma reto É, mano, olha aí Foi só começar a gravar que a gente perdeu A gente jogou três partidas Carregamos horrores É, mas eu morri Porque eu não perdi Ah, eu... Nossa, deu muito mole, mano Caralho, assalto e fechado a câmera Ai, que raiva E ó, você quer mais Rainbow com o Drizzy? Deixa o seu like, comenta, entendeu? Fala porra Esse duo não pode acabar Por favor É que é fogo de palha, né? Será que amanhã, Drizzy... Será que o Drizzy vai jogar Rainbow comigo amanhã de novo? Vai que agora eu volto a ser pro PlayerUnion Ah, abraço Tá todo mundo em choque Descajajá Já teve três malucos desmaiando Só de você brincar já tem três malucos Já ouviu a tal Tá de volta o rei, caralho Vai que, vai que Aqui em cima... Nada... Mano... Prédio... Prédio 1 aqui não tem nada Eu acho que é lá no barco É, deve ser subsolo Tru da tru É no barco Bargo? É no barco É no barco Ah, o barco é no outro prédio Putz, que preguiça Eu vou lá de drone Caguei Vai, Pati Eu confio na sua... Eu não vou dar a cara não Foda-se É bom que eu não morro E aí todo mundo... Oh, saiu do Pati, fi! ProPlays Cinco kill no drone Agora é sério Eu vou tentar expelir o choque ali pra... A gente tem alguém que quebra a parede fortificada? Não, né? Você viu que tinha alguém em outro prédio? Não Não achei ninguém Não viu ou não tinha? Ah, acho que é legal falar Ninguém mais joga nem com Ibana nem com Thermite Eu não sei porque Tinha sim Nossa, tá to... Eles tão tudo cercando Tem dois nos banheirinhos É que ninguém faz mais porra nenhuma Três... Tem três nos banheiros Tem três nos banheiros, mano Esse cara vai dar muita merda Ele tem que ecoar Bom, marquei todo mundo, oficialmente Tem um do seu lado, Idris Tem um do seu lado Tem um aqui onde eu tô com o drone Ó, e onde eu tô com o drone Tem um também Galera, perdi meu drone Vou puxar aí Eu vou sair daqui que esse fuzil vai comer meu rabo Vai saber Vambora, vai Só no droninho, né? Só no droninho que a gente try hard no joguinho Tem um bem aqui, ó Cadê? Atrás dessa estante aqui, eu tô marcando Eu não tô vendo os ping, mas eu vou dar choque nele e vai entrar em desespero Baixei não Ah, então eu não... Ei, mas destruiu meu drone, tá aí Baixou? Caralho Caralho, mané 4K, meu tarsinha Você meteu 4K? Mentira Is back? Oxe, eu passei meu drone aí e não vi esse cara Queeeeee Caralho, velho Eu vou ter que ver a gravação agora Porque eu acho que eu passei vergonha 4K na casual Pro player Casual King is back Pro player de dock Vão ter que apelar, velho Vão ter que te claveira 2009? Return? 2019 é o nosso ano no Rainbow Six, Tris Aí a gente vai se consagrar, entendeu? Vamo... Virar pro player Nossa, o Renan já pensou a realizar meu sonho de ser pro player? Caralho, jamais Só de pensar, eu tô arrepiado aqui, velho Você não tem capacidade disso Jogar campeonato e ficar... Caralho Kiki Você me conditions Você me pardon 135 Ele vou quaisnes podia... Nem vou matar Ele não Know Desdeém Nem vou matar Você nunca iria viver Não, pera aí Dere de nunca 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 Acho que falar até devagar é difícil. Falar cantando é impossível. Eu vou me esconder com o caveiro aqui pra ninguém saber que eu tô nessa partida. Eu vou marotar pra ti, filho. Marots? Marots? Eu sabia que eu não peguei rook nenhuma das vezes. Vai marotar e dar bocão? Aquele... Aquele Big Mouthzinho. Vai meu príncipe, vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui. Os caras tão dando pre-fire aqui antes de eu botar a cara. Tem um glass, velho. Não vou botar a cara aqui não. Passaram 10 anos e eu continuo odiando o Castle, velho. Filho do mais engraçado, velho. Caralho! Esse aí eu tinha... Eu tinha miado. O outro que tá com esse aí tá miado também, meu tio. Peguei. Da onde você tomou? Ai, mano. Sei lá o nome dessa personagem de máscara de bagulho. Mano, ela tá com uma unha de vida pra ti. Não dá nem pra enxergar a unha dela. Joguei e matei... Ah, não! Tomei! Eu fiquei jogando a pokebola e morri, velho. Você matou ela? Matei. Pô, tem nosso time entregou. Não dá nem pra ver a vida dela, velho. Ai, caralho, velho. O marot de caveira foi bonito, mano. Será que o nosso amiguinho tryhard aí vai conseguir? Qual que é o nome dessa mina? Então, eu não sei se você tá falando da Zofia. Eu acho que foi a Zofia que eu matei. Não, não foi a Zofia, não. Ah, a... O que que ela faz? A finca? Foi a finca? É, ela tá viva. É aquela do punho ali, ó. Tá, então é a finca. Tá legal esse personagem. Ai, tomou. Vai, meu filho! Que? Ela tava muito miada, velho. Muito miada. Caralho, isso foi muito a cagada, irmão. Olha isso. Vai ter pego uma bolinha da shotgun nela só e matou. Olha, mano, caralho, maluco. Nossa, ainda tem o grit da arma ficar tirando sozinha no ar aqui no canto. Fica, não vi, não. Tem coisa que eles nem se preocupam em arrumar. Ah, tá precisando do jogo, né? É, o bagulho tinha dropshot, né, Ubisoft? Amo você aí. Ah, não é possível que todo mundo odiava o dropshot assim, mano. É, era muita gente que ia o dropshot, cara. Fé, galera, quem odiava o dropshot aí coloca eu do dropshot. Quem gostava do dropshot aí coloca eu amo dropshot. É, eu vou aguentar. Vou dar like no comentário do eu amo dropshot. Vamos ver qual que vai pegar mais like. Não pode ser, mano. Todo mundo... É só eu deitar, velho. É só eu deitar, velho. É, eu particularmente, eu adorava. Eu não sabia dar o dropshot e eu gostava do dropshot. Eu achava irado, né? Mano, não é só um cara deitando. É só você atirar pra baixo, velho. É, e é lento, né? Se fosse um movimento mega, tipo... Ah, mano, era lento demais. É só porque, tipo, eu sou sedentário. Eu queria deitar pra atirar, mano. É muito esforço pra atirar, velho. Não, esse eu não acabei de entender. Mas sei lá, a gente é imbecil. A gente gosta de double pump no Fortnite. A gente gosta de dropshot. Esparinho, é errado. É, a gente gosta desse bagulho apelão, né, mano? Acho que é isso. Acho que é frio esperrado. Eu adorava o Blackbeard. Fiquei puto quando eu falo Blackbeard. O Blackbeard ainda é quebrado, né? Não. Será? Dá desespero quando eu vejo Blackbeard chegando, né? Eu matei o Blackbeard ali com três balinhas. Foi uma pra quebrar o vidro, uma pra quebrar a cara. Mas aí era um batatejo, mano. Não, assim, a parada do Blackbeard é que ele faz muito barulho, né, beleza? É muito evidente quando o Blackbeard tá vindo. Puta, aí ninguém pegou a nada. Não, eu tinha o verifado ali que tava o river a arma, mano. Tava inutilizável a arma do Valmar. Não é. Eu tô treinando de Ibana, mas essa parte daqui eu não peguei um round de Ibana. Eu devia ter pego, né? Olha, eles não reforçaram o bagulho. Será que dá tempo de eu chegar lá? Vou tentar rushar, então. Não reforçaram. O da esquerda. Não reforçaram? Acho que tá ali, ó. Vou deixar lá. Ah, run, Forest! Sai da frente, satanás! Será, mano? Será, mano? Peraí, tem que tomar cuidado porque vou ter alguém esperando pra o Maru tá aqui. Não tem, podia ter, não tem. Não fortificaram, velho. Ai, meu Deus. Ah, fortificaram. Não, acabou de aparecer os pininhos. É? Chegado e atirado tinha quebrado. É, pior que eu vi, só que eu procurei um ângulo melhor. Ah, que vacilo, velho. Boa, deles. Boa, deles. Vai, vai, vai. Pinteiros malucos. Vai, vai, vai. Ninguém, mano. Ninguém, mano. Tá aqui no barco. Flechei, flechei, flechei. Tá aqui no barco. Pode ir que eu tô mirando lá dentro da sala. Não? Matei o do barco. Banheirinho parece que tá clear. Direito tá clear. Tem ninguém. Tem ninguém, tem ninguém. Tão vindo. Matei um. Matei o dock. Passou, não chegou, não. Ia tomar, amigão. Odrezinho, não é por nada, não. Mas we are back, hein. Não, eu vou virar pro... Eu acho que eu vou virar pro player, mesmo. Será? Eu acho que é o jeito. Tá faltando alguém com esse quesito, né? Tá faltando um pro player. Também tô achando. Ó, gostou desse celular. Tem pouco. Tem pouco. Tem pouco. Tchau.